Vamos lá, Talentos, a terra no ar, na sua TV, Morrinhos, Canal 12, Antônio Gabriel, Helenice e João Marcos, a família Boa de Música, com vocês agora. Vem passar naquela estrada De uma casinha amarela Uma varanda enfeitada E um canário na janela Tem um jardim, um pé de jazim Feliz assim eu vivo com ela Salto da cama cantando Bem antes que o sol esquente No fogão tá me esperando Um cafezinho bem quente Tomo um golinho e vou pro caminho E um cigarrinho pitou Contente Quando o sol vai se escondendo Pra aliviar o meu cansaço Tem um caçula correndo Se pendura nos meus braços Papai me fala Cadê as balas Dentro do pala Eu tenho E os braços Eu agora vou pedir Eu agora vou pedir Nesse peito de saudade Nesse peito de saudade Como eu amo Eu agora vou pedir Eu agora vou pedir Eu agora vou pedir Eu agora vou pedir